Música De colete de mochila pesadão você nem tenta Os alemão correu, saiu voado na canha O AK é barulhento, o meia dois para tudo Aqui na redondeza, fechão dominou tudo Tá pesadão, os cria só G3 de goiabada Estruturou vigário e terceiro a alta O doca tá ciente, aqui a bala voa Tomou a pica-pau, terceiro a cinco boca Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Suboca lá na penha, tá feitando pro peixão Eu caço, eu caço, 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 caço o urso Eu caço, eu caço o urso, eu caço, eu caço o urso É o bandido, chaca a bala, taca a bala É o bandido, chaca a bala, taca a bala É o caça, é o caça urso, é o caça, é o caça urso É o caça, é o caça urso, é o caça, é o caça urso É o bandido chacabala, taca bala, taca bala É o bandido chacabala, taca bala, taca bala Ganha meus pés do dengueiro, é só couro com coça, moleque doido Escolhete de mochila pelo pesadão, você nem tenta Os alemão correu, saiu voando na perna O local é barulhento, o meia-dóis para tudo Aqui na redondeza, fechão dominou tudo Tá pesadão, os criações E3 de Goiabada Estruturou vigário, e terceiro a alta O doca tá ciente, aqui a bala voa Tomou a pica-pau, terceiro a 5 boca Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Caralho tá pesadão, caralho tá pesadão Se o doca lá na penha tá peitando pro peixão Eu caça, 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 eu Taca a bala, taca a bala, taca a bala E aí cai o vinte e dois No, 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 sementinha do mal